Para uma empresa como a COD, o que significa a aprovação da lei de dados pessoais e como lei de dados pessoais e cadastro positivo se conflitam ou se relacionam? Claro, bom, para nós é importante ter uma aprovação de lei de dados pessoais, porque eu acho que talvez os únicos que não queiram aprovação de lei de dados pessoais são aqueles que querem usar o dado de maneira incorreta e acho que um dos nossos valores fundamentais é trabalhar de maneira correta. Então o nosso valor fundamental até chama dados são pessoas e pessoas não são dados. Hoje, lei de dados pessoais, ela tem uma função crítica de coibir abuso e a gente acha que tem que ser assim mesmo, tem que ser coibido os abusos. Você pode ter o uso do dado, desde que aquele uso do dado traga um benefício e seja consentido ou você tem uma combinação das duas coisas. Por que as pessoas hoje abrem mão de privacidade? Porque elas têm uma contrapartida. Por que você deixa que o seu telefone, o Google, o Facebook ou quem quer que seja, o Waze, saiba a sua localização a qualquer momento? Isso é uma invasão de privacidade? Gigantesca. Mas ela traz uma contrapartida para você que é o quê? Me dá um serviço, me direciona para um caminho de menor trânsito e assim por diante. No caso dos dados pessoais Lato Senso, mais amplos, não deveria ser diferente. Ou seja, as pessoas devem saber para que estão sendo usados os dados e se elas concordam ou não com aquele uso para dar um considerado consentimento. Ou, em alguns casos, onde o consentimento, na verdade, seria imprático ou inviável, desde que exista uma condição muito específica para uso. Por exemplo, prevenção à fraude. Então, se o uso de um dado não consentido ajuda a prevenir uma fraude que prejudica o próprio consumidor, nada mais justo que aquele consentimento, por exemplo, seja desnecessário. Porque, às vezes, ele nem sabe que o dado dele está sendo usado. Então, para mim, é necessária a lei de proteção de dados pessoais e o texto que foi aprovado na Câmara é um texto, acho que, bastante completo. Como toda lei polêmica, sempre vão existir pontos de discussão para um lado ou para o outro, mas eu acho que ele é um texto bem completo, que pegou todos os tipos de situações, uso de dado por administração pública, uso privado, o que pode, o que não pode, onde é necessário o consentimento, onde poderia ser dispensado o consentimento, que clareza que tem que ser dada para o usuário, fornecimento de bens e serviços vão ter que estar se atrelados a consentimento, vão ter que estar muito bem informados em relação a que uso vai ser dado. Então, eu acho que tem que se existir. Quando a gente fala de cadastro positivo, curiosamente, muita gente falava no passado, o cadastro positivo não pode ser aprovado porque não existe lei de proteção de dados pessoais. O cadastro positivo, na verdade, ele tem um acaboço regulatório de proteção de dados no âmbito dos dados que são definidos pelo cadastro, muito mais estrito que o da lei de dados pessoais. Ele diz o que você pode, o que você não pode fazer, como você pode usar, da onde você pode pegar, da onde você não pode pegar. Então, o cadastro positivo em si foi uma antecipação para a análise de risco de crédito de o que é possível ou não fazer com determinados tipos de dados pessoais, que são aqueles dados financeiros ligados a histórico de pagamento e financiamento e crédito. Então, um se relaciona assim com o outro, eu diria que o cadastro é uma instância específica, muito bem determinada, de uso de um tipo de dado pessoal, que é o dado de histórico de pagamento e histórico financeiro para análise de risco. Com relação, você acha que é possível os dois projetos serem aprovados no Senado? A expectativa de vocês é que esses dois projetos sejam aprovados ainda este ano? Sim, eu acho que é possível, porque, de novo, na própria lei de proteção de dados pessoais, existe um item específico que menciona que o uso de informações financeiras, de dados pessoais para tratamento e análise de risco de crédito é uma aplicação específica de uso de dados. Hoje, ela é regulada pelo CDC, que é a única lei aprovada ou que existe mais específica. No artigo 43 do CDC, você tem a especificação de cadastro e com o cadastro positivo passa a existir, além do CDC, uma normativa específica para o uso de crédito. Então, é como se fosse uma instância específica, especial, dentro da lei de proteção de dados pessoais. Dentro do âmbito, não é a mesma lei. Então, acho que sim, faz sentido aprovar as duas. No caso da lei do cadastro, ela está em votação há algum tempo, está no topo da pauta há algum tempo, deveria ter sido votada ontem. A expectativa é que ela seja votada e aprovada ainda agora, no final do primeiro semestre. Não acontecendo isso, de novo, que fosse das primeiras leis a ser aprovadas diante do contexto que a gente tem de turbulência, de votação e tudo mais, mas que seja das primeiras leis a ser aprovada na sequência de votação de Câmara. A sequência, obviamente, volta o substitutivo para o Senado, mas existe um acordo de não mexer na lei que foi modificada na Câmara, se todas as condições que foram votadas ali, de fato, permanecerem. E aí ele volta para o Senado e a lei deveria estar operacional, publicada ainda, talvez no final do primeiro semestre, comecinho do segundo semestre, e entrar em vigor, porque ela tem um vacácio legis, é três meses depois. Com relação à COD, que está surgindo, ela reúne, ela tem como acionistas os cinco maiores bancos do país, qual é o papel da COD para simplificar o acesso ao crédito ao brasileiro? Claro. A razão da criação da empresa foi o cadastro positivo. Então, com o cadastro positivo, você sai daquele ambiente de análise de crédito que é prevalente até hoje, que é o análise só de inadimplência ou não inadimplência, que a gente brinca aqui que é o branco ou o preto. E, na verdade, o mundo é feito de tons de cinza. Não existe só bons ou só maus, não existe só riscos altos ou riscos baixos, existe uma gradação muito grande nesse universo. E hoje, o que acontece com o problema de você só analisar a extensão de crédito baseado em inadimplência ou não inadimplência? É que existe uma simetria de informação muito grande por quem concede crédito, por quem toma crédito, por quem tenta competir no mercado de crédito, e até mesmo pelo consumidor que não tem histórico de crédito formado. Então, dando vários exemplos para vocês. Primeiro caso, quem concede crédito. Hoje, uma grande instituição financeira, ela tem muitas informações dos seus próprios clientes. Mas, se ela tenta competir por um cliente de uma outra instituição, ela não vai ter aqueles dados e, logo, vai ter um potencial de análise de risco muito menor do que a instituição da qual aquele cliente é cliente. Então, se você pegar um bom risco de crédito, um ótimo risco de crédito que está indo buscar uma oferta competitiva, essa oferta competitiva provavelmente não vai ser tão competitiva assim, porque não existe informação a respeito. Quando você vai para uma pequena instituição, sai das grandes instituições, uma pequena instituição, essa talvez esteja em uma situação até mais difícil, porque ela não tem informação nenhuma. Se ela está entrando para competir no mercado de concessão, ela vai ter que fazer uma avaliação muito subjetiva, muito rasa, muito superficial, e aí ela não consegue ser mais eficiente na sua avaliação de risco e competitiva na sua oferta. Quando você diminui a simetria de informação, o que acontece? Se você tem um bom crédito, existe uma competição muito maior para aquele bom crédito. E o que acontece? Quando você tem competição, você baixa. A economia de mercado tem competição, você baixa preço. Quando a gente olha para o mercado hoje, curiosamente, o que acontece é que você tem um nivelamento, sim, de taxas muito mais para cima do que deveriam, porque você, até nessa simetria de informação, já que não existe informação, você acaba optando pelo caminho de menor risco. E ainda assim, se você olhar a nossa inadimplência com o país, ela é muito alta. A inadimplência de financiamento de crédito no país, hoje, é na casa de 3,8% da carteira. Você vai para um mercado como, não vou nem falar de mercado americano, que é metade, 1,6, 1,7, mas você vai para um mercado como México, que é um mercado emergente, tamanho raso, a gente comparava, um pouquinho menor, mas a inadimplência é 2%, 2,2. E a inadimplência, óbvio, tem um papel direto, além de todos os outros custos de crédito, no custo de taxa. Então, assim, a nossa expectativa é que com a diminuição de asimetria de informação, você, de fato, amplia a competição, amplia a baixa taxa, amplia acesso e assim por diante. Agora, vou falar do ponto de vista do usuário. Se eu sou um... e aí eu vou dar um caso real para você. A gente fez em amostras de desenvolvimento, anonimizadas, sem identificação, a gente identificou dois casos reais, mas sem saber quem. A gente brincou, chamou José da Silva e João da Silva. João da Silva, ele tinha um histórico de crédito excepcional. Ele nunca deixou de atrasar uma conta, sempre pagou tudo, tinha financiamento, tinha cartão, tinha isso, tinha aquilo. E, em um determinado momento no tempo, teve um evento negativo e que virou um apontamento de inadimplência. O outro, o José da Silva não, o histórico dele era, ele, infelizmente, uma situação de inadimplência constante, então sai de uma dívida, entra em outra, não paga e fica várias. Então, dois perfis extremamente diferentes. No entanto, aquele primeiro cliente, naquele momento no apontamento negativo, o risco de crédito dele para quem estava concedendo sem informação positiva, só baseado na inadimplência, era exatamente igual ao de baixo. Significa que a taxa que ele ia pagar era exatamente igual à pior taxa possível que aquele de baixo consegue. Ou seja, se uma instituição tivesse visibilidade de que, poxa, peraí, aqui existe um evento de inadimplência pontual, mas ele foi corrigido na sequência. E, na prática, esse cara é um excelente, tem uma ótima reputação, um ótimo histórico, eu não tenho um problema de dar risco de estender crédito a uma taxa boa para ele. Então, a melhoria de informação é benéfica para o consumidor, nesse sentido. E é esse preto e branco que eu acho que hoje é muito difícil de tirar só pela inadimplência. E, por isso, o nosso foco de cadastro positivo, que é montar uma série de análises e soluções para, de fato, diminuir essa simetria para o mercado inteiro. Uma pergunta comum que nós recebemos, até quando foi anunciada a criação da empresa no ano passado, ah, mas vocês só vão atender as grandes instituições financeiras? Não, as grandes instituições financeiras são sócias, mas a empresa foi criada para atender o mercado inteiro, inclusive fintechs, inclusive instituições financeiras médias, menores, cooperativas de crédito, varejo, operadoras, empresas de seguros, qualquer tipo, pequena e média empresa, porque, na prática, muito pouca gente percebe, mas hoje a informação de crédito não é consumida só por instituição financeira. Quando um varejista vai emitir um boleto, esse varejista está incorrendo em um risco, não é um risco de crédito, mas é um risco financeiro. Se eu entrego para você um boleto, não sei, vendi um móvel, e te entrego um móvel, e o boleto de valor relativamente alto não é pago, aquilo foi o equivalente a um financiamento, a um crédito que não foi pago. Então, hoje os varejistas consultam informações para saber se aquilo é um bom ou um mau risco. Mas, de novo, com uma informação muito limitada, uma informação de tem problema ou não tem problema, não com uma informação se tem risco alto ou tem risco baixo. Então, esse é um pouco da dinâmica. A dinâmica é ampliar o acesso, melhorar a qualidade da informação, diminuir a simetria. E com isso a gente espera, de fato, que se aumente o mercado de crédito. É difícil dar número de quanto pode aumentar, mas se o índice de penetração de crédito no total da economia for uma indicação, a gente tem hoje uma penetração de países na casa de 47%, poderia chegar facilmente a 90%, a 100%, acima de 100%. Então, se você fizer isso, você dobra o tamanho de acesso. Existe uma estimativa da NBC que você incluiria mais de 20 milhões de novos consumidores de crédito com a entrada de cadastro positivo, a redução de taxa, aumento de informação e assim por diante. Então, se você fizer isso, você vai fazer isso.